Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rogério Guida Chaves. Pessoal, antes de dar início ao vídeo, eu vou deixar aqui alguns recadinhos bem rápidos aqui, tá? O primeiro recado é curta o vídeo. É importante que você curte esse vídeo. Quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais o YouTube estará promovendo e fortalecendo o canal. Então, conto com o apoio de todos os amigos aí, dê um like, tá? É importante o seu apoio e a sua curtida. O outro recadinho é, se você não é inscrito, se inscreva no canal e assome o sininho, que assim que novos vídeos foram publicados, o YouTube estará te notificando, te avisando aí, ok? Vídeo no canal todas as terças e quintas, pontualmente às 18 horas e aos finais de semana, sábado e domingo, pontualmente às 10 horas da manhã. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas, HQs e, de vez em quando, dicas de tecnologia. Dados os recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo, pessoal. Conforme a enquete que eu fiz, né? Aí teve uma votação aí, o pessoal que participou, né? Entre os participantes, escolheram, em maioria, né? Em um grande número, o filme escolhido foi Invasão USA, Invasão dos Estados Unidos. Filme aí com Chuck Norris, filme de 1985. Sucesso aí da Canon Filmes, né? Na década de 80, da extinta Canon. Temos aí Chuck Norris aí, em grande estilo. Na época concorria com Schwarzenegger, Stallone, né? Van Damme ainda não tinha ainda começado ainda nessa época, né? Van Damme veio em 86 com o filme Retroceder, Nunca Render Deixar Mais. Estava no início da carreira. Chuck Norris já estava com o nome, já vinha aí de muitos filmes. De Braddock e outros filmes. Já tinha feito filme com Bruce Lee, né? E estamos aí com esse filme do Chuck Norris, que hoje, Chuck Norris tem mais de 80 anos. Ele nasceu em 1940. Está aí com 81 anos, atualmente. E pelas informações que eu tive aí, parece que é atuando como pastor. Já se aposentou das telas, né? Até em razão da idade e tudo, é muito tempo. A última participação dele no cinema foi há quase 10 anos atrás, em 2012. Aceitando o convite do Stallone, uma participação em Mercenários 2, né? Ele aparece ali em umas duas, três cenas, né? E temos aí esse ator que foi sete vezes campeão mundial de Karatê. Desse filme aqui, distribuído pela Flash Star, dos estúdios da Metro Agondomar e produção da Canon Films, né? Então, nós temos o DVD aqui, Invasão USA, né? Chuck Norris aqui segurando duas uses. Aquele estilo mesmo, cara de mal, né? E aqui o filme A Capa, A Lombada e o Verso. Quem quiser dar aquela pausa para dar uma olhadinha, fique à vontade. Esse DVD, ele tem a opção de áudio em português e inglês no 2.0. Legendas em português apenas. Formato de tela widescreen. Direção de Joves Zito. Roteiro de Chuck Norris, produção Merangolan e Oranglobos, que eram produtores e diretores israelenses, né? Aí da Canon Filmes. The Canon Group, né? O grupo Canon, né? Classificação aqui no DVD, 18 anos. Violência, assassinato, presença de sangue e tal. O exército clandestino de mercenários, terroristas, liderados pelo agente soviético, Rousseff, Richard Lynch, surpreende os Estados Unidos e transforma o país em uma zona de guerra, na costa a costa. Apenas um homem pode deter a onda de violência. O ex-agente, mestre de artes marciais, Matt Hunter, liderando os Estados Unidos a combater com guerrilhas em seu próprio território. Hunter, está determinado a não se deter até que o antigo inimigo seja abatido. Então esse filme é bem legal mesmo. Estilo décimo de 80, aqui na base do soco da porrada. Não tem efeito CGI, né? Não tem grandes efeitos especiais. Apenas aqui o cinemão à moda antiga. Para quem curte aí uma nostalgia, está aí a dica. Filme difícil de encontrar, viu pessoal? Só na época aí que a mídia física não está assim em abundância. Não tem esse filme no serviço de streaming da Amazon, nem na Netflix, até onde eu procurei. E DVD aí no mercado livre, aquele precinho bem salgado, né? Quem tem aí, está vendendo esse DVD bem caro. Porque é um produto raro. Eu adquiri isso na época ainda, né? Como que a Flashstar lançou essa coleção clássica. Consegui comprar vários filmes antigos. E está aí. Esse filme do Chuck Norris aí, Invasão, Estados Unidos. Vou estar deixando na descrição do vídeo o trailer do filme, tá pessoal? Não sei se tem algum canal no YouTube que disponibilize esse filme. Eu acho que não. Se tiver, eu deixo o link lá. Se não, fica só o trailer mesmo. Ok, pessoal? Então está aí, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Agradecer pela sua audiência. Vídeo aí no canal, né? Está sendo aí postado nesse sábado, dia 4 de setembro, conforme eu prometi lá na enquete. Peço também, pessoal, para vocês me sigam lá no Instagram. O link está na descrição do vídeo. Sempre eu publico fotos lá do material da minha coleção. Me acompanhe lá nas redes sociais. Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!